Fala aí galerinha dos memes, então é o seguinte pessoal, o Shiba Inu pode deixar milionário em 2022 A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, as possibilidades de você ficar milionário em 2022 com o Shiba Inu E a gente vai mostrar pra vocês quantos que vocês podem comprar aí pra ficar milionário e algumas notícias aqui de Shiba Inu Então não pula uma parte do vídeo, vai ser muito interessante aqui pra vocês aí que estão aí com o Shiba Inu E estão chegando no mercado aí pra vocês aprenderem um pouco mais sobre o Shiba Inu Vai ser muito interessante esse vídeo, não percam, não deixem de assistir uma parte Deixa o like aí galera, pra fortalecer o canal e se inscreva aqui pra não perder nenhum vídeo Então aqui a gente consegue ver que Shiba Inu vem crescendo muito forte e cresceu muito em 2021 E por isso que em 2022 eu acredito que vai deixar muita gente rica e milionária A gente pode ver aqui nessa notícia que Shiba Inu está crescendo mais de 1700% de retorno para seus investidores Enquanto os retornos aí de Bitcoin, Ethereum estão entre 70% e 453% Então você olhar pra Shiba Inu hoje e dizer que ela é um meme, isso daí você tá errado Porque pessoal, a Shiba Inu está aí agora com o seu Shiba Swap, uma plataforma descentralizada Seu valor total bloqueado são de 384 milhões de dólares E está entre as 30 maiores decks do mundo A plataforma ainda tem uma própria coleção exclusiva de NFT com as camadas Shibosh Então esse é só o crescimento de 2021 É só uma analogia pra vocês entenderem como que Shiba Inu cresceu demais em 2021 Eu vou mostrar uma tabela completa pra vocês aqui As projeções de Shiba Inu pra 2022 E quanto vocês vão poder lucrar com esse token que não é mais meme Olha aqui a plataforma pra quem não conhecia A Dex aí está entre as 30 maiores do mundo aí A descentralizada da Shiba Inu, a Shiba Swap Mais uma conquista em 2021 que Shiba Inu foi o mais visto, o token mais visto no CoinMarketCap Atraindo novos investidores Então a plataforma aí da CoinMarketCap teve ali O Shiba Inu mais acompanhado, mais assistido, mais acompanhado Em todo esse 2021 aí, aumentou muito Foram mais de 188 milhões de visualizações Enquanto o Bitcoin ficou em segundo lugar Com 145 milhões de visualizações O Ethereum vem em quinto Distante aí com 81.3 milhões de visualizações Lá dentro da CoinMarketCap Então o crescimento de Shiba Inu em 2021 foi absurdo Esses acompanhamentos do token dentro da plataforma da CoinMarketCap Então esse crescimento se dá em conta Porque o Shiba Inu foi uma das moedas mais ganhadoras aí de lucros Para quem está detendo o token E isso chamou a atenção da comunidade Onde a CoinMarketCap aí Atrai muitos investidores Que estão de olhos em Shiba Inu Mas então o que esperar pra Shiba Inu em 2022? Quais as projeções de crescimento desse token? Que a gente acredita que vai deixar muita gente milionária O Shiba Inu pela crescente E por alguns pontos que a gente vai mostrar aqui pra vocês Quanto que Shiba Inu pode valorizar em 2022? A gente vê aí que é um dos token mais acompanhados Crescendo até mais que em visualizações Que Bitcoin, Ethereum Que são tokens aí Que são os primeiros criptomoedas São criptomoedas aí Consolidadas no mercado há anos A valorização do Shiba Inu depende das atualizações Que eles trazerem pra dentro da plataforma da ShibaSwap E pra dentro do token Eles prometem trazer um game aí Que é o game do Shiba Inu Então isso vai ajudar bastante E também a criação de rede Que está sendo aí especulada por muitos Onde eles podem Em vez de virar token meme Eles virarem aí Uma criptomoeda pura E isso também dá em conta de grandes queimas Que pode chegar em 2022 E acontecendo isso Pode acontecer supostos pumps Para 2022 Onde a moeda vai ter supostos pumps Onde vai ter muita valorização E nisso daí Quem está rodando token Vai fazer muita grana aí Estou esperando aí A quarta onda de valorização O Shiba Inu teve 3 ondas de valorização aí Nesses 2 anos que o token existe Então vai ser o 3º ano dele E eu acho que é o ano mais importante Para o Shiba Inu Por essas atualizações Que todo mundo espera um deles E também aí O Twitter do Shiba Inu Pode alcançar os 3 milhões de seguidores aí Em 2022 Então isso é muito importante A comunidade está engajada com os tokens Fazendo crescer aí A plataforma Que eles lançar A plataforma de games E também se eles querem fazer uma criação de rede Como eu já citei aqui para vocês Isso pode ajudar muito aí Ao Shiba Inu Crescer muito o valor dele E também realizando Essas grandes queimas Diminuindo o supply de Shiba Inu Isso pode fazer o Shiba Inu valorizar muito A gente vai ver quanto que pode valorizar aí Em 2022 Pode acontecer com o Shiba Inu Aqueles pumps em massa Que seria as ondas de pump Que a gente sempre viu Com o Shiba Inu Então seriam pumps aí De 1000% A 2000% E dependendo do que eles vão fazendo aí De 10.000% para mais Só que todo mundo tem que ficar ligado Logo após aí Isso é spam Com correções A gente viu o Shiba Inu Quando deu a última quarta onda Deu 70% 60% de lucro Quem estava ali Comprado lá embaixo E depois corrigiu aí Quase a mesma quantidade Para baixo Então vai ter que correr pumps Vai ocorrer muitos pumps gigantes E dependendo dos projetos Que os desenvolvedores do Tokyo Fazer Pode ter uma correção grande Então seria um momento De você realizar um lucro E botar no bolso E depois pessoal Você conseguir aí Comprar de novo Numa possível baixa Então aqui tem umas ideias Para você vender Na hora desses pumps infinitos Que são uns pumps aí Onde o Shiba Inu Sempre correspondeu muito bem Em exato momento Que aconteceu com o Shiba Inu Em 2021 Duas vezes aconteceu Pode acontecer em 2022 De duas a três vezes Esses pumps históricos Que seriam atingir novos Porque tem um topo histórico Histórico O que o Shiba Inu tem Ele pode ultrapassar esse valor E cortar até uma casa de zero Nessa hora o investidor Tem que saber fazer aí Realizar seus lucros Se você está 100% comprado Você pode realizar uma quantidade De 20% Deixando 80% Para possíveis novos alvos E depois fazer mais 30% E assim por diante E depois que você realizar O máximo que você realizar 70% Você pode deixar os outros 30% Que você já realizou seu lucro Os outros 70% Que você conseguiu ganhar Você retira E os outros 30% Você deixa ali Para holds infinito Visando novos alvos Às vezes Se as atualizações de Shiba Inu Foram muito agressivas em 2022 Pode até deixar aí Muitos milionários Multimilionários aí Por estar acreditando num ativo Onde já não é mais meme Já está passando por atualizações grandes E está avisando aí Redes Como eu expliquei para vocês Games Também marketing Muito gigante Aceitação Como forma de pagamentos Pode acontecer muito mais Aceitação no mundo todo Então se você está conhecendo Shiba Inu Aqui em 2021 Você tem uma oportunidade De ficar multimilionário Para 2022 Então é uma chance enorme De você conseguir aí Pegar ondas de valorização aí A onda Shiba Inu Está agora Num preço bem estável E prometendo Grandes atualizações Que são muito importantes Eu vou mostrar aqui Para você também No Twitter Deles que eles postaram hoje Uma atualização Que eles vão fazer aí Um evento aí Nesse finalzinho do ano De virada de ano Com o evento Que eles vão fazer no Twitter E a gente vai ver Como que vai se comportar Esse evento Com a comunidade Então não pula uma parte Do vídeo aqui Que a gente vai mostrar Para vocês ali O Twitter de hoje Com base nisso Você tendo muitos lucros Com o Shiba Inu Você teria que declarar Seus impostos de renda Mas para você aí Conseguir ganhar Uma grana legal Depende da quantidade De investimento Que você fazer E o quanto você vai lucrar Então por exemplo Você pode fazer Investimentos de 100 a 200 reais Aportando aos poucos A quantidade de Shiba Inu Que você vai conseguindo Comprar conforme Você vai trabalhando Conforme vai sobrando Da sua renda familiar Ou você pode Colocar de 500 a mil reais Ou ser mais agressivo De 10 mil A 20 mil reais E aí você espera Esses pumps gigantes Aonde você vai fazer Lucros aí Multimilionários Porque Shiba Inu Promete Para 2022 Está atualizando o token Saindo Daquele token meme Aproveitando Tudo que eu mostrei Aqui para vocês Sobre Shiba Inu A crescente Que eles estão tendo As oportunidades Que o token Está ganhando Para se tornar Uma criptomoeda Consolidado Do mercado E eu vejo Aqui os desenvolvedores Do token Eles estão Aproveitando isso E investindo Para ser Uma criptomoeda Consolidada Não só ficar em meme E vem aqui A parte de declaração De imposto de renda Que eu já expliquei No vídeo Mas vou explicar Novamente aqui Para vocês Um ponto importante Então declaração De imposto de renda Com o lucro De criptomoeda Você tem que Uns ganhos Acima de 35 mil reais Ao mês Dos lucros Que você fizer E você precisa declarar Então aqui Tem uma tabelinha Aqui Esses lucros Você vai fazer Médio e longo prazo E esses nada De declaração De imposto de renda Foi retirado Retirado do site Da Receita Federal Do Brasil Vocês podem conferir lá É tranquilo De fazer isso Aqui pessoal Também você pode Redistribuir Esses lucros Com algum familiar Para evitar Pagar esses impostos Você pode fazer Isso também E se você tiver Um pouco de dificuldade Com a realização De imposto de renda Você pode contratar Um contador Que ele vai fazer Tudo isso aqui Para você Tranquilamente Sem nenhuma Preocupação sua É só você repassar O dinheiro para ele Claro Isso se você quiser fazer Cada um Faz o que quer Então o Toco de Shiba Inu Pode deixar muitos Milionário Como eu falei É uma oportunidade Eles vão fazer Um evento Dia 29 de dezembro A gente está gravando O vídeo Dia 27 Onde vai ser O evento Shiba Ama Onde vão convidar A comunidade Do Twitter Para fazer A hashtag Shiba Ama Essa hashtag E tem um video Do evento A gente pode dar Uma olhada Onde eles estão Divulgando Esse evento Que vai ser Dia 29 E isso que é Muito importante Para a gente ver O potencial De Shiba Inu Quantas pessoas Seguem Realmente Shiba Inu Para que a gente Consiga entender O tamanho Dessa criptomoeda Então como eu citei Para vocês Ali O Shiba Inu Vai alcançar Os 3 milhões De seguidores Em 2022 Com certeza Já está em 2.4 milhões De seguidores Esse ponto Aqui é muito importante Para que a gente Consiga aí Pumps Muito grandes Como eu mostrei Para vocês Aquelas atualizações Que vão ter Que o Shiba Inu É importantíssimo Isso Porque muitos Estão de olho E quando eles Lançaram algum Twitter Alguma suposta Criação de Rede Suposta parceria Muito grande Com forma de pagamento Então é importante A gente estar de olho No Twitter Então se você não Segue o Twitter Do Shiba Inu É só É só seguir Ali pessoal É Shiba Só digitar Shiba Ali Você já segue Tranquilo E aí Você começa A acompanhar O token E acompanhar Na Core Market Cap Também É importante A gente estar E se inscrever Aqui nesse canal Também Para vocês Poderem Perder Numa notícia Que a gente Traz aqui De Shiba Inu Outros tokens Promissores Eu vou ficando Aqui com o vídeo Pessoal É isso aí E valeu Tchau